Terminando a palestra aqui, o rapaz chegou, aí tava terminando a pessoa que tivesse atrapalhado, pediu desculpa, se não mais tava encerrando mesmo tudo, agora tava olhando o computador, perguntando se tem fotossop no computador. Você não vai mexer em nada aí não, né, Matheus? Tá demais. Tá demais? Por favor, Matheus, perguntou se puder. Ah, posso mexer em frente? Já mexeu. Agora você vai perguntar? Preciso de perguntar. Ei, meu pai, isso é assim. Todo canto que ele chega, acho que tudo é pra ele. Não, não, eu gosto de se ocupar. É, gosta de se ocupar? Gosto, não, eu tenho que ir meia de água. Me ter de água, os que eles vão ocupar, que me ter de água, né? Eu não sei. Pode ser assim, não. Posso escrever assim? O que você tá fazendo aí? Agora que você começou, vamos lá. Olha, já acabou de chegar aqui, saiu da piscina, entrou aqui, ele disse que ia buscar o óbvio. Eu acho que ele estava com medo. Também. Também, né? Mas o que ele ficar sabendo que tá acontecendo, também... Vai ser o... Isso aqui vai ser o céu. Sim, senhor João. Obrigado. 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 Obrigado.